Eu entendi o motivo que você não me quer mais Me deu a explicação, fala pra mim qual a razão Quero saber por que agiu assim Fala amor, abre o jogo Se eu não te fiz feliz, vamos conversar Seu silêncio me machuca amor É que me deixa dúvida É que tem outro alguém em meu lugar Fala amor, fala agora Se eu não te fiz feliz, vamos conversar Seu silêncio me machuca amor É que me deixa dúvida É que tem outro alguém em meu lugar Fala amor, fala agora Não entendi o motivo que você não me quer mais Me deu a explicação, fala pra mim qual a razão Quero saber por que agiu assim Fala amor, abre o jogo Se eu não te fiz feliz, vamos conversar Seu silêncio me machuca amor Se eu não te fiz feliz, vamos conversar Seu silêncio me machuca amor Se eu não te fiz feliz, vamos conversar Seu silêncio me machuca amor É que me deixa dúvida É que tem outro alguém em meu lugar Fala amor, fala agora E você tem o outro a minha vida Para adorar Quem canta pra vocês é amor de pó Quem canta pra vocês é amor de pó Joga as mãos pra cima, balança e bate o pé Nesse ítimo animado, só não entra quem não quer Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Todo mundo agitando pra subir o poeirão Quem canta pra vocês é amor de pó 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 Já tomei uma cachaça misturada com limão A cerveja tá gelada, aqui hoje não tem cabão E quem quiser me acompanhar vem no som do batidão E vai ter que aprender a cantar este refrão Quem canta pra vocês é amor de pó 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 Música Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar É quase madrugada, você no meu botão, não tem essa cara de coitado Você vem ser de perdão, você me fez sofrer, não soube dar valor Agora arrependido, você vem voltar atrás Eu não te quero mais, não precisa insistir Aquele amor que eu sentia por você Não insisto mais, tudo acabou Foi só então O nosso amor Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar É quase madrugada, você no meu botão, não tem essa cara de coitado Você vem ser de perdão, você me fez sofrer, não soube dar valor Agora arrependido, você vem voltar atrás Eu não te quero mais, não precisa insistir Aquele amor que eu sentia por você Não insisto mais, tudo acabou Foi só a ilusão O nosso amor Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar Ai amor, você quebrou a cara e agora quer voltar Quanto tempo não te vejo, meu amor eu te desejo, a cada dia O que eu sinto é amor Quando você chegar, meu amor, eu quero te dizer que eu te amo Quanto tempo longe de você, meu amor quero saber, se ainda me ama A distância nos separou, o meu sonho não acabou, o que eu sinto é amor Quanto tempo não te vejo, meu amor eu te desejo, a cada dia Quanto tempo não te vejo, meu amor eu te desejo A cada dia Quando você chegar, meu amor, eu quero te dizer Que eu te amo Quanto tempo longe de você, meu amor quero saber, se ainda me ama A distância nos separou, o meu sonho não acabou, o que eu sinto é amor Quanto tempo não te vejo, meu amor eu te desejo, a cada dia Quanto tempo não te vejo, meu amor eu te desejo, a cada dia Quanto tempo não te vejo, meu amor eu te desejo, a cada dia Se me chama pra balada, eu vou tomar uma gelada Eu vou sair fim de semana, eu vou pegar o meu cavalo E vou cair na cavalgada A louca, o boy, a mulherada tá chegando A festa de peão é nós que tá mandando A cavalgada feminina que veio para brilhar a comitiva do amor E sai em todo lugar, se me chama pra balada Eu vou tomar uma gelada, eu vou sair fim de semana Eu vou pegar o meu cavalo Eu vou pegar o meu cavalo E vou cair na cavalgada Se me chama pra balada, eu vou tomar uma gelada Eu vou tomar uma gelada, eu vou sair fim de semana Eu vou pegar o meu cavalo E vou cair na cavalgada A louca, o boy, a mulherada tá chegando A festa de peão é nós que tá mandando A louca, o boy, a mulherada tá chegando A festa de peão é nós que tá mandando A cavalgada feminina que veio para brilhar a comitiva do amor E sai em todo lugar, se me chama pra balada Eu vou tomar uma gelada, eu vou sair fim de semana Eu vou pegar o meu cavalo E vou cair na cavalgada Nós muda em cavalo e também em burro brabo Nós bebe cachaça e só anda bem traiada Nós muda em cavalo e também em burro brabo Nós bebe cachaça e só anda bem traiada Com nós é assim, a pegada é diferente Com amor de bom Onde tem nossa venta, se me chama pra balada Eu vou tomar uma gelada Eu vou sair fim de semana Eu vou pegar o meu cavalo E vou cair na cavalgada Se me chama pra balada Eu vou tomar uma gelada Eu vou sair fim de semana Eu vou pegar o meu cavalo E vou cair na cavalgada Eu vou pegar o meu cavalo Ela ligou chorando, me pedindo pra adotar Diz que estará arrependida, já tem outra em seu lugar Como disse o ditado, sempre falou meu avô Quando a gente pede, é aí que dá valor E ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Pois você que quis assim, você só me pedofre Agora estou em outro, estou amando pra valer Vai seguir o seu caminho, que eu estou feliz aqui Você pode me esquecer, que eu não volto pra você Ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Ela ligou chorando, me pedindo pra adotar Diz que estará arrependida, já tem outra em seu lugar Como disse o ditado, sempre falou meu amor Quando a gente pede, é aí que dá valor E ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor É mulher, na vida é assim, só dá valor depois que perde E tome amor de forró Pois você que quis assim, você só me pedofre Agora estou em outro, estou amando pra valer Vai seguir o seu caminho, eu estou feliz aqui Você pode me esquecer, que eu não volto pra você Ela chorou, chorou, eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Ela chorou, 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 eu não tive dó Ela chorou, chorou, implorando meu amor Oh, oh, oh Banda Amor de Forró Ela não teve coragem de dizer frente a frente Uma mensagem no celular me dizia sim Foi lindo enquanto durou aquele nosso amor Não há nada mais entre nós dar o tempo Ela não teve coragem de dizer frente a frente Uma mensagem no celular me dizia sim Foi lindo enquanto durou aquele nosso amor Não há nada mais entre nós dar o tempo É sofrimento quando o amor vai embora Dói por dentro quando a gente ama demais Não vou ligar Nem mandar mensagens vou te procurar Eu preciso falar com você Frente a frente Foi lindo enquanto durou aquele nosso amor Não há nada mais entre nós dar o tempo É sofrimento quando o amor vai embora Dói por dentro quando a gente ama demais É sofrimento quando o amor vai embora Dói por dentro quando a gente ama demais A gente ama demais Não vou ligar Nem mandar mensagem Nem mandar mensagens vou te procurar Eu preciso falar com você Frente a frente Eu preciso falar com você Frente a frente Ela não teve coragem Ela não teve coragem Ela não teve coragem Eu preciso falar com você Eu preciso falar com você Frente a frente Eu preciso falar com você A sua companhia caminha na mesma direção É certo que o certo dia a vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida Colhidas no jardim do amor, seu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, quero flores em vida Colhidas no jardim do amor, seu sorriso a mim iluminar Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida Colhidas no jardim do amor, seu sorriso a mim iluminar Colhidas no jardim do amor, seu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, seu sorriso a mim iluminar Eu quero viver a vida, quero flores em vida Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é da zoeira Raparigueiro, florzeiro, casateiro eu sou Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é da zoeira Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, não vou beber, não vou parar Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é da zoeira Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, não vou beber, não vou parar Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é da zoeira Eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é da zoeira Tem caixão, aí tem Vamos beber, vamos curtir Hoje eu topo o que vi, é tomei cachaça na cunhã E quem quiser me acompanhar Eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu sou raparigueiro, baladeiro, forrozeiro, caixazeiro eu sou Eu tô me pinga, eu gosto mesmo, é da doeira Raparigueiro, forrozeiro, caixazeiro eu sou Eu tô me pinga, eu gosto mesmo, é da doeira Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu tô me pinga, eu gosto mesmo, é da doeira Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é dar doer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu tomei pinga, eu gosto mesmo, é dar doer Sem cachaça não há item Vamos beber, vamos curtir Hoje eu topo o que vi, é tomei cachaça na Cuiém Quem quiser me acompanhar Eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Eu vou beber, eu vou beber, não vou parar Eu vou beber, eu vou encher a cara Banda, amor de forró Adoro Adoro Este teu corpo quente Ouvi, ouvir os seus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Suas carícias loucas Quando me beijar, quando me beijar, você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro teu ninho Me leva pro teu ninho Eu quero é fazer amor Loucura É assim, nós dois na cama Que são acende a chama No fogo deste amor Adoro Este meu corpo quente Ouvi, ouvir os seus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Suas carícias loucas Quando me beijar, quando me beijar, você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro teu ninho Eu quero é fazer amor Loucura É assim, nós dois na cama Que são acende a chama No fogo deste amor É assim, nós dois na cama Me leva pro teu 1947 Um grande medo Quando mearla Eu quero é fazer amor Me leva pro teu sicher Eu espero Banda Amor de Forró Já vim mudar desde o alacão Chapéu de cor e laço na mão Meu belo charme me faz cantar Do rosto grande lutador Que trabalha com calor E toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Eu estou sempre onde ele está Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Valeu boi, ter você e valeu boi Meu vaqueiro Eu estou sempre onde ele está Vão vaquejado em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seu braço forte e sua cor Eu estou sempre onde ele está Eu estou sempre onde ele está Eu estou sempre onde ele está Meu amor Meu amor Valeu boi, meu calor E valeu boi, ter você e valeu boi Meu vaqueiro Música Ainda sinto o beijo das cemerais Ainda além das coisas que a gente fez Você marcou no coração tatuou De um jeito que nunca esqueci o seu amor Música O nosso quarto é tão vazio sem você Na nossa cama surto o cheiro do braço Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza não liguei Pra te dizer que eu não fiz tudo assim Pra te dizer que estou tendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão nosso povo torturou sem você Música O nosso quarto é tão vazio sem você Na nossa cama surto o cheiro do braço Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza não liguei Pra te dizer que eu não fiz tudo assim Pra te dizer que estou tendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou A solidão machucou, torturou sem você Sem você Sem você Tchau Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem